Mantenha sede... Galera, voltamos, mano, e se liga, mano, marquei. Galera, eu consegui um preço, cheguei, conversei lá com um cara lá da outra escola que eu fui, cara. Por telefone, ele falou aquele preço que vocês ouviram. Mas, pessoalmente, eu consegui abaixar aquele preço lá pra R$750, tá? Por quê? Eu não fiz naquela lá que já tava quase, que já tava quase certo de eu fazer. Por quê? Ia demorar muito pra começar, ia só começar dia 29, ia acabar não sei quando. É, muitos dias pra fazer, quase 10 semanas só pra fazer. Ali, né, sabe o que eu tô fazendo, que eu comecei a fazer? É uma semana, tá? Uma semana aí pra eu acabar, uma semana e um pouquinho. Então, pô, valeu bem mais a pena, né, cara? Foi R$750, tá, galera? R$750 aí. E creio que valeu bem mais a pena, porque eu preciso de... Não tem tempo, né, cara? É aquilo que eu pedi pra vocês. Tempo é dinheiro, não adianta. É, então, foi naquela ali que eu ia ter um... Que eu ia conseguir acabar mais rápido, tá? E é isso aí que deu, galera. Agora, estamos com os deus marcados aqui. Só não... Dá pra... Deixa eu ver se consigo pegar pra mostrar pra vocês. É isso aqui, galera. Aqui, galera. Esse é o papel, ó. Tá? Com esse aqui, são mais aulas. Começa dia 19. Acho que eu tenho que virar ele na frente. Começa dia 19. E acaba dia 27, tá? Então, uma semana um pouquinho aí, tá? É... Valeu muito a pena, porque eu vou acabar rápido, né? E eu espero que eu acabe bem rápido. É, o cara lá da gente boa pra caralho, como sempre. O cara lá da escola, a gente boa pra caralho, então... É isso aí, galera. Só pra deixar vocês atualizados, não tá? Assim que começar dia 19, as aulas... Eu vou trazer pra vocês, beleza? Eu vou trazer aqui pra estar trazendo um vídeo pra vocês. Todas as aulas. Tentar trazer todas as aulas, mas não sei se eu conseguir. Se eu não conseguir trazer todas as aulas, vou trazer algumas aí pra vocês estarem vendo como é, tá? Umas... Três aulas certas eu vou trazer pra vocês, tá? A aula completa. Tentar trazer a aula completa pra vocês. De como vai, sei lá, tá? Ele me explicando. Até pra vocês terem uma noção também se vocês forem fazer. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Claro que durante esse tempo vai ter muito vídeo aí no canal, tá? Vai ter muito vídeo. Muita coisa boa no canal. É, vou estar trazendo aí pra vocês. Mas só dia 19 que vai começar a nossa aula de... É... Da autoescola, tá? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like aí se você gostou. Inscreva-se aí no canal. Pra acompanhar os próximos vídeos. É isso aí. Abraço. Valeu e... Fui. Em 300 metros. Porra, essa mulher fala pra caralho. Vire à direita.